Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre gestão de risco e ruptura de barragem. Eu separei alguns itens que são mais relevantes para esse tema, que é um panorama de quantas barragens a gente tem no Brasil e no mundo, qual é a estatística das falhas, como que é a consideração acerca do tema tão polêmico e discutido da liquefação. Depois vou apresentar uma metodologia para a gente fazer avaliação de risco em barragens. Trouxe 35 cases de ruptura para ilustrar um pouco do que é essa teoria e no final a gente vai ter um overview dos pontos mais relevantes que foram discutidos ao longo da apresentação. Quando a gente fala de quantas barragens temos, esse quantitativo vai depender da fonte que a gente consulta. Segundo o International Rives, em 2019, a gente tinha cerca de 57 mil grandes barragens, que são aquelas estruturas que ou possuem mais de 15 metros de altura ou mais de 3 milhões de metros cúbicos dentro do reservatório. Desse quantitativo, 5% são rejeitos e a China tinha 23 mil, sendo seguida pelos Estados Unidos com 9.200 barragens. Olhando os dados contabilizados pelo ICODE, que é o Comitê de Grandes Barragens, a gente tem um total de 57.299 estruturas. Só a China responde por 42%, seguida dos Estados Unidos com 16%, Índia e Japão com 85% e o Brasil com 1.365, que é aproximadamente 2% desse total. Dessas barragens do ICODE, 65% são o solo e 14% são do tipo concreto gravidade. Levando em consideração os tipos de barragem que a gente tem no Brasil e avaliando os dados do Comitê Brasileiro de Barragens, em 2020, um levantamento feito só com barragens de água, 55% era referente às hidrelétricas. Depois a gente tinha um quantitativo considerável de barragens para uso no combate às secas e 12% de abastecimento de água, com um total de 1.504 estruturas. Se a gente separar elas por tipologia, basicamente pelo tipo de material construtivo, as de solo respondiam com mais de 50%, sendo cerca de 63%, seguidas por aquela de concreto gravidade, de enrocamento e algumas outras tipologias, num total de 1.156. Essa diferença aqui se deve basicamente pelo tipo de informação que é contabilizada. E aí algumas estruturas não apresentam todas as informações, por isso que às vezes elas não podem ser separadas ou categorizadas em classificações como essa pelo tipo de estrutura. As agências reguladoras no Brasil também fazem um apanhado e levantam os dados das estruturas que são inseridas nos sistemas. No Brasil, pós-lei 2334, foi estabelecido que cada órgão tinha responsabilidade sobre uma tipologia de barragem. A ANM ficou com a tutela das barragens de rejeito. E segundo os dados que foram apresentados em 2019, a gente já tem um total de 769 barragens de rejeito, sendo 425 inseridas na política e 344 não inseridas. Essa inserção na política é parecida com a classificação anterior, são barragens com mais de 15 metros de altura, ou reservatório com mais de 3 milhões de metros cúbicos, e ainda com a consideração de estruturas que apresentam algum resíduo perigoso dentro do reservatório. A classificação de dano potencial associado e categoria de risco é conforme o que foi estabelecido na legislação. Categoria de risco leva em conta uma pontuação para estado de conservação, características técnicas de estrutura e dados do plano de segurança de barragens. E dano potencial associado, basicamente considera o quantitativo volumétrico que a gente tem no reservatório e características da área de juzante, como o dano potencial econômico, de vidas e ambiental. Se a gente leva em consideração os dados da ANEL, e aí a ANEL tem um critério bem similar ao da ANM e ao da ANA, só que com uma pontuação de risco e dano diferenciada, a gente tem 907 barragens, sendo 621 na política e 286 não inseridas na política. A ANA faz um compilado similar, só para aquelas barragens de abastecimento, e são contabilizadas 200 barragens, sendo 83% inseridas na política e 17% sem a inserção na política nacional de segurança. A FEAM, especificamente para Minas Gerais, também tem um panorama e um quantitativo, que é feito com base nas estruturas que são inseridas no banco de declaração ambiental. Sendo assim, para Minas, a gente tem um total de 691 barragens, que também são separadas em classe, mas num sistema de classificação bem diferenciado em relação à legislação federal, e as de mineração, que são aquelas que atendem aos dados da Política Nacional de Segurança de Barragem, a gente tem um total de 66 estruturas, sendo que 15% são relacionadas à mineração. Se a gente junta esses dados todos e tenta entender por que tantos números diferenciados, a gente consegue verificar que no CBDB, que é só para água, a gente tem estruturas por estado, contabilizadas como sendo 1.439, mas se a gente verifica os dados que foram mencionados por estruturas por finalidade, tipo de estrutura, esse número varia um pouquinho. Então, aproximadamente, estaríamos falando de cerca de 1.150 a 1.500 barragens no Brasil, e isso só referente à água. Se a gente considera os dados da ANM, a ANM nos conta que existem 769 barragens, sendo 425 na Política e dessas, 219 são em Minas. Mas se a gente considera o relatório da ANM, que, segundo a legislação, foi o órgão que ficou responsável por receber todas essas informações e compilar os dados de todos os órgãos em um documento somente, a gente tem que esse total é de 935, um pouco diferenciado, mas com barragens inseridas na Política um pouco maior e as não inseridas também, sendo em Minas, contabilizadas 242. Segundo os relatórios da ANM, esse total é de 907 com 116 em Minas, o que confere com o que foi apresentado com a ANA, num total de 907, mas divergente para aquelas estruturas que estão em Minas. E se a gente ainda separa ANA somente para barragens de acumulação, nós temos 14 barragens no estado de Minas, num total de 200. Então, nessa apresentação, que é uma sopa de letrinhas e números, a gente consegue ver que ainda é muito deficiente essa questão da quantificação de barragens. Nós ainda temos problemas de relacionar quantas estruturas temos, onde elas estão, atendem ou não a políticas, são classificadas a risco e a dano. E aí, no final das contas, o que a gente tem é uma divergência ainda muito grande de quantitativos de barragens, para que a gente responda com mais assertividade quantas estruturas nós temos. Se a gente avaliar pura e simplesmente o relatório da ANA, de 2018, que perante a legislação vigente que a gente tem, é quem faz o apanhado de todos esses dados, a gente fica com 935 barragens cadastradas na ANM, 907 na ANEEL, 200 na ANA e outros 29 órgãos, respondendo por 15.562. Esse número é grande, mas aqui a gente tem, geralmente, órgãos municipais e estaduais. E a maioria dessas estruturas aí são barragens que não são quantificadas, não são classificadas dentro da política nacional de segurança de barragens. Do total, então, de 17 mil, 4 mil são pertencentes à política, sendo a maior representatividade aí das barragens de energia elétrica. Se a gente tenta entender qual que é a estatística das falhas, nós também temos uma base de dados que é bem complexa. E quando a gente interpreta os dados provenientes de cada fonte, esse quantitativo estatístico de falha também é um pouco diferenciado. Segundo o iCode, a gente percebe 2 a 5 falhas de grande magnitude por ano nas barragens de rejeito. Existe um pesquisador, que é o Azam, que diz que a taxa de ruptura é cerca de 1,2%, que entre 2000 e 2010, ocorreram 18.401 falhas, só nas barragens de rejeito. Robertson sinaliza que o risco potencial de ruptura se eleva num fator de 20 a cada um terço de século. E o Senderelli fez uma pesquisa com base em rupturas de 1931 a 1965, tanto para água quanto para rejeito, e descobriu que a taxa de barragem de solo é de uma ruptura a cada 36 e é de concreto uma a cada 59, conforme nos dados apresentados aqui nessa tabelinha. Blight tem um estudo também bem abrangente sobre modos de falha e rupturas, e ele considera, na avaliação que foi feita, que 22% das rupturas são relacionadas com instabilidade de taludes, seguidas por 17% a 16% de terremoto e galgamento, e um número ainda muito expressivo de rupturas de estrutura que aconteceram sem se ter conhecimento do que foram os modos de falha preponderantes. Sendo assim, a gente tem muita informação desencontrada, muitos erros de conceito na compilação de dados, por exemplo, alguns autores consideram piping como sendo o mesmo fenômeno de erosão interna, e a gente sabe que geralmente o piping é precedido de uma erosão interna. Alguns autores consideram a liquefação como um modo de falha, e a gente vai ver por aqui também, já tem alguma noção de que liquefação é um fenômeno, ela precede um momento de ruptura, e a base de dados que a gente tem é extremamente reduzida, principalmente quando a gente fala de falha. E aí a gente tem que literalmente começar um garimpo para tentar entender e ter uma base consolidada de dados, temos que buscar aí um pouquinho de informação em cada local. Avaliando os dados que foram disponibilizados pelo I-CODE, de 1964 a 1973, foram avaliadas 349 rupturas e incidentes de barragem de água só nos Estados Unidos. Em 94, o I-CODE avaliou separadamente 185 casos de rejeito que foram somados com mais 36 do I-CODE e totalizaram 221 estruturas. Desse total de 570 casos de problemas em barragem de água e de rejeito, separados aí na sua maioria com as barragens de água, as falhas foram consideradas como rupturas e incidentes. Nem todos os casos puderam ser avaliados por conta de ausência de dados, 75% das falhas foram em barragem de aterro para acumulação de água, 24 rupturas, 42 incidentes e 34% de fatalidades. Desse total, a maior parte de falhas foi associada a problemas estruturais, 21% por conta de vertedouro, 15% de galgamento e seguido de erosão, fundação, estabilidade, taludes e algumas ainda desconhecidas. desses 211 casos que foram avaliados para a barragem de rejeito, os dados contabilizados foram a partir de 1960 e aí 60% dessas falhas foram entre 75 e 2000. 53% das falhas foram em estruturas com menos de 20 metros de altura e a construção mais antiga datada é a construção por montante na África do Sul em 1900. esse método é usado bem antes das técnicas terem sido bem desenvolvidas e das teorias de mecânica dos solos como as de Terzag em 1925 terem sido apresentadas e 41% das falhas em barragem de rejeito são decorrentes desse método sendo 64 rupturas, 34 incidentes e 2% associadas a lençol freático. quando a gente entende esses 221 casos em termos de metodologia construtiva o 41% associado ao montante é seguido de 17% de retenção de água mas um ponto de atenção que fica aqui é dos 21% ainda serem atribuídos a barragens que sequer era conhecida a metodologia construtiva. Quando a gente fala de rupturas e incidentes o maior percentual tem sido por montante sim novamente relembrando é a metodologia mais antiga que a gente tem então consequentemente é aquela onde as estruturas foram mais trabalhadas mas a gente ainda tem um valor muito expressivo aqui daqueles dados que são desconhecidos. Ainda com base nesses 201 casos se a gente retirar os 9 que não tinham dados suficientes as falhas podem ser separadas em modos de falha e aí novamente a gente tem uma representatividade muito expressiva para galgamento instabilidade talude terremotos e fundação novamente com um ponto de atenção aqui em relação a grandes percentuais atribuídos aquelas condições desconhecidas esse talvez seja o primeiro indicativo de que lá em 2001 já era discutida a questão de liquefação no seu modo de falha porque quando foram apresentados os modos de falha a gente tem uma separação em relação ao galgamento ao pipe e a outras questões estruturais referentes a todas aquelas que podem ocorrer nas barragens se a gente avalia os dados do centro de ciência de participação pública que é um órgão localizado em Montana eles avaliaram 289 rupturas e incidentes em barragem de rejeito de 1900 até agosto de 2017 essas rupturas elas são separadas em algumas categorias a categoria 1 são rupturas muito graves de barragem de rejeito a categoria 2 são rupturas graves a 3 outras rupturas a 4 outros incidentes relacionados a rejeito e a categoria 5 demais rupturas dessas cerca de 63% foram atribuídas a falhas de engenharia ou instalação 32% são do tipo muito graves ou graves que são aquelas com perda de vida e um salto em 1960 é bem representativo que tem reduzido ao longo dos anos mas a gente vê que essas considerações ainda são muito elevadas se a gente avaliar por tipo de ruptura o maior percentual tem sido a de tipo 3 se eu pego isso numa base histórica as rupturas muito graves se elevaram nessa década e tem se reduzido mas ainda com um quantitativo muito grande em termos de falhas graves em relação ao compilado de dados que foi apresentado por esse mesmo org em 2014 o número de falhas cresceu 8% 32% das falhas foram por conta do altinhamento por montante 42% sem informação e em termos de tipo de resíduo 72% se referem às barragens de cobre ouro fósforo carvão chumbo ferro e alumínio sendo que especificamente para ferro o quantitativo é de 6% com 16 rupturas e incidentes desse total então de rupturas separadas por categoria que poderia ser entendida aqui como magnitude de perda de vidas e o tipo de altinhamento em função ainda continuamos com valor muito grande por montante com o detalhe que 42% das estruturas não tiveram dados informativos sobre tipo de altinhamento e função a gente consegue avaliar muito facilmente que se 20% desse valor for barragem de retenção de água a gente tem esse percentual aqui superando o montante o que é muito similar também quando a gente pega as barragens por jusante então são dados que ainda deixam a gente numa zona de desconforto muito elevada esses dados do CSP2 se a gente separa por tipo de por país no ranking a gente tem o maior percentual de rupturas ocorrendo nos Estados Unidos seguido de barragem no Chile na África e o Brasil fica em 7 o Brasil fica em 5 nesse ranking sendo que os 7 países mais representativos são relacionados como sendo Estados Unidos num total de 96 rupturas Chile com 35 China Filipinas e Reino Unido no terceiro lugar com 17 rupturas a África com 12 e o Brasil aqui junto com a Austrália com um total de 9 rupturas a China e os Estados Unidos lideram esse ranking USA e Chile lideram o ranking das rupturas e incidentes o Brasil no levantamento de 2014 era o sétimo com 8 falhas e agora foi acrescido para o quinto e 83% das falhas são em 14 países sendo que a gente está em 189 países no Brasil se a gente separa essas rupturas essas falhas que foram listadas e contabilizadas como tendo ocorrido aqui a gente verifica que há muitos dados ainda que não são apresentados então a gente não consegue ter um apanhado muito grande do que aconteceu nessas falhas e a última que foi considerada foi a ruptura de fundão ou seja esse estudo ainda não acrescenta a ruptura que foi a mais recente de Brumadinho se a gente separa esses dados de rupturas em termos dos modos de falha e aí basicamente dos modos de falha já discutido anteriormente como galgamento e piping estrutural a gente consegue compreender que 19% foram atribuídas a causas desconhecidas mas ainda se manteve um percentual expressivo tanto para galgamento quanto para estrutural que podem ser separadas em instabilidade física e em terremoto esses dados então contam para a gente que em 2016 também não havia uma separação de modos de falha por liquefação e aí a gente mais uma vez considera que isso não é um modo de falha que isso é um fenômeno precursor de uma ruptura se a gente tratar um pouco melhor esses dados do CSP2 e tentar verificar o tipo de material que foi considerado no aterro as barragens como acessin sole e rejeito representam 37% sendo que de rejeitos era em torno de 22% em relação aos tipos de ruptura considerados no estudo a World Mining Tailor e Failure aonde David Chambers é um dos membros também fez um estudo independente e contabilizou 355 rupturas e incidentes em barragem rejeita até dezembro de 2018 essa base classificatória ela é diferenciada apesar de aparentemente ser o mesmo quantitativo apresentado pelo CSP2 a gente tem uma consideração numérica um pouco diferenciada em agosto de 2017 o CSP2 tinha 289 estruturas e a WMTF tinha 341 ou seja a gente tem 52 estruturas de diferença entre um estudo e outro basicamente na mesma base de dados na mesma base anual os erros do somatório desse estudo aí também são bem relevantes o resumo apresenta 247 falhas contra 341 que são apresentadas no compilado original no CSP2 a gente tinha barragens separadas como classe 1, 2 e 3 e 4 de 281 ou seja 40 barragens de diferença do estudo para o outro mas se a gente usar os dados do CSP2 como uma base de dados e tentar acrescentar aquilo que foi obtido no estudo do WMTF a gente verifica que foi incluída a barragem de Barca Arena em fevereiro de 2018 foi um galgamento sem ruptura o percentual de galgamento é elevado mas ainda sim é considerado o maior percentual de falhas e muda-se o ranking o Brasil que estaria no sétimo muda-se o ranking o Brasil que estaria em quinto vai para sétimo com cerca de 10 falhas que é o que se mantém com a inserção de Brumadinho ainda há um outro estudo um quantitativo da associação dos oficiais de segurança de barragens e diante de uma base de dados entre 2010 e 2017 de aproximadamente 280 falhas em água e rejeito a gente tem que os Estados Unidos representaram o maior quantitativo de falhas galgamento ficou com 60% e de janeiro a julho de 2013 a gente teve 173 opturas a maior parte por galgamento sendo 587 incidentes novamente sinais de que liquefação não estava sendo considerada como um modo de falha existe um pesquisador que se chama Zang e ele publicou um estudo também de 900 falhas em barragens principalmente nos Estados Unidos dessas 593 eram em solo 90% não tinha muito dado de tipo de estrutura e das 10% que foram avaliadas 32 eram em solo 12 em face em solo com fase de enrocamento e 9 com núcleo zonado 96 estruturas tinham até 5 anos 62 entre 10 e 20 50 entre 20 e 40 e 6 com mais de 150 sendo representativo e 301 barragens com altura até 15 metros e 135 entre 15 e 30 da avaliação feita por Zang 37% das rupturas eram galgamento 34 pipe e 11% deslizamento 2017 então modos de falha considerados sem a inserção da liquefação diante de toda essa bagunça né de numérica de dados que tem um órgão dados que tem um outro eu separei e fiz a minha compilação de dados eu tentei estudar algumas rupturas de barragem que fossem mais representativos do ponto de vista do entendimento técnico e das lições aprendidas e contabilizei 154 de rupturas de barragem sendo que dessas 86% eram referentes a rejeitos separados os modos de falha 61% das rupturas ocorreram por conta de problemas estruturais geralmente falha de projeto e falha construtiva 19% por conta de galgamento 18% erosão interna e pipe e diversas sendo atribuídas aí como outras falhas se a gente separa isso e tenta entender como que acontecem esses modos de falha as falhas que a gente considera estruturais geralmente são aquelas que tem um evento precursor de liquefação dinâmica ou liquefação estática problemas de fundação subsidência estabilidade talude deslizamento e erosão e algumas outras aí diversas que podem ocorrer na estrutura e quando a gente compara esse levantamento com os demais o que chama a atenção é que os percentuais praticamente são os mesmos a gente tem valores mais significativos para galgamento e pipe que são aqueles que efetivamente a gente costuma ter nos estudos de ruptura de barragem mas ainda é preciso trabalhar as rupturas associadas às instabilidades estruturais principalmente aquelas relacionadas fundação liquefação estática e liquefação dinâmica que juntas representam 61% mas que unitariamente dentro de 61% ainda tem um percentual bem significativo de falhas com isso a gente verifica que a nossa base de dados ainda é muito reduzida talvez porque algumas empresas tem medo de mostrar os dados tem medo de que se estude o que aconteceu o que há por trás das rupturas os principais problemas que disparam os modos de falha nas barragens de rejeito geralmente são associados alteração das taxas de disposição de rejeito ao longo dos anos propriedade de rejeito e variabilidade parâmetro o material que é depositado no reservatório ele é adensa então no primeiro ano ele tem uma conformação no segundo e assim por diante ele muda a sua capacidade resistente principalmente por conta dessa reacomodação das partículas a influência de aditivo na propriedade floculante e espessante desse material também costuma ser um gatilho para os modos de falha resistência de fundação barragem ombreira a gente tem visto que em muitas rupturas a escassez de dados de investigação geotécnica ainda é muito grande influência de carregamento sísmico taxa de precipitação e evaporação e aqui não dá para a gente culpar a chuva não é porque choveu que a barragem caiu esses dados tem que ser muito bem trabalhados na época de projeto de operação e as taxas de infiltração e percolação tanto no maciço quanto na fundação para as barragens de água os principais gatilhos para se disparar os modos de falha geralmente estão associados a condições climáticas eventos pluviométricos extremos dimensionamento equivocado divertidor terremotos e problemas instabilizantes na fundação para as barragens e as barragens e as barragens e as barragens